Vamos ter em conta que é a taxa de interesse. Agora que estamos na Holanda, o próprio governo de Aruba vai virar um jahoeb santo, vai firmar um acordo, também que nós queremos renegociar para não sair a taxa de interesse de Holanda para nos levar na nacional. Agora que nós estamos pagando 6% com o país, 5.5%, 6% a veragem. Holanda, agora que nós acabamos de dar uma fiança, na Corsau, Saint-Martin, na 2%. Na Alemanha, em 3, até na casa, não está pagando a boa fia placa. A pessoa, em 3, está negativo. Que é bem, está fácil de mercado mundial agora que nós, para nós afiançarmos como fundação de casa popular, como está afiançando em um averagem de 2%. Se nós fazemos um reino só um pequeno, um pessoal, agora que nós não temos em conta com um casa popular, se é paga uma hipótese de 750 florins para 5 anos, em uma taxa de 2%, é casa em um ano por custo máximo de 100 mil florins. Então, o governo de Aruba e a fundação, a fundação, a operária do mercado aqui não, mas tem uma construção de casa, boa de 100 mil florins, é o máximo plafão do Porto de 100 mil florins, mas ainda vou construir mais balde de saque. Agora, o nosso WAC, o nosso Raya, diferentes projetos para o WAC, agora nós estamos visitando na Holanda, de fundação, que está assim, construção, não somente na Holanda, mas em todo o mundo, por isso, a maneira que você sabe, a Holanda tem uma fundação, que está em reconstrução, em todo o mundo, de obras de caridade, e não está em casa, gastando para menos de 20 mil euros, agora nós estamos criando para menos de 40 mil florins. Então, eu quero, mirando a tecnologia, no novo, prefab, etc., eu não quero, eu quero um desafio, eu quero um engenheiro, para eu não estar para sempre, um reto de roupa grande, para que não sejam em Aruba, como o governo, se você está fazendo a ervação, para que você viaja, a placa está dentro do terreno, agora nós temos um terreno de 6 mil metros quadrados, já está, costado, arriba, 60 mil florins, e mesmo, se você tem em conta, que o governo, tem um ser humano, não é terreno de Arfpart, se é donar, gratuitamente, que o terreno, está assim, acaba, antes, vou por, já acaba, e parte de gás, não está um eixo, mais, antes, está, em material de construção, vou por, cumprir também, em bulk, o que tempo, não é, se está assim, quando está, a fiança de Holanda, 2%, não está assim, em self-bow, não está, compra, tudo material de em bulk, não tem um sistema, em cada outro, para que você saque, então, em todo caso, resumindo, não está querendo, está uma vergonça, o governo de Aruba, vai lá de 8 anos, de governação, não atrasa, nenhum caso social, e não tem vista, para que você saque, em trabalho, agora, não tem tudo sorte, de experimento, de smart community, com isso aqui, mas, é caso, não está pagado, para o povo, tampouco, então, me diz, onda, é assistência, para o nosso povo, a queda, de parte do governo, que não tem, para que o caso social, não tem nada, está vislumbrando, e não está querendo, que não tem apenas, um par de luna, falta, e que todo o problema, não está vislumbrando, o governo que não tem, que não tem espaço, para cumprir com o povo, e também tem uma vergonça também, que se tem eleição, não tem que vir com um par de casa, para ganhar o povo do povo, e não tem que vir com um par de casa, que o povo é humilde, a pagar juros, e não portar ating, contribuindo para a sua própria hipótese, um par de luta, vai negligenciar o povo,